Eita, Dorinha, olha. Tá calor, né? É, mulher, mas tu não tem visto um menino? Não, nunca mais vi, não. Olha, falando em calor, que a dona de tu falou agora, tá um calor mesmo isso. Tá, tá muito bom. Olha, o que tu acha da gente tomar um banho? Mas a gente nem trouxe toalha. A mulher precisa de toalha, não, mulher. E se alguém quiser? A gente vai tomar banho nu, aproveitar que não tem nenhum patrão, nem os soldados e nem os matutos. E eles não estão, não, é? Estão, não, mulher. Após, bora-se embora, mulher. Pelo amor de Deus. Após, bora, Dorinha. Cuida, mulher, Fabio. Não, não. Seu negócio tá bexiga, rapaz. Após, o patrão mandou limpar esse mato todinho aqui, até lá em Riba. Rapaz, eu vou limpar tanto. E sabe, mas que eu tenho conversa? Aquele conde, se ele quiser, ele limpe. Que eu mesmo não vou limpar, não. Oxi. Eita bexiga do bode. Mas não é o que eu tô vendo, não. O quê? Vou tomar banho nua. Ah, pô, eu vou perder tanto. Oxi, eu vou olhar também, mano. Eu vou olhar. E depois, vou ver se eu dou uma cutucadinha. Oxi, eu vou olhar, mano. Rapaz, já andei. Esse terreno todinho aqui, eu não vi chicó. Isso é um negócio da bexiga que não... Brinquedo só da guarda do poico, homem. O patrão disse que era pra não ajeitar lá os bichos. E ele fica rodando por aí. Aquilo é acerando dorinho, rapaz. A sorte dele é que o soldado de pezinho não tá. Se tivesse, ele ia arrumar. Viu? Vou ver se eu rodo aqui, mas eu encontro ele. Essa é a bexiga. Ele vai me ajudar pra trabalhar? Eu só trabalho sozinho, é? Não, eu vou procurar ele. Vai ver. Eita bexiga. Tá tirando uma periguelinha aqui, rapaz. Eita, mas Chiquinho já trabalhou com sua gota. Mas também ele trabalhando. E eu não trabalhando, eu ganho do mesmo jeito. Aquilo é um amarelo, besta. Fica babando o ovo do patrão lá. Mas pensando bem que o patrão faz uns três meses que não paga. Aquilo é outro corno. Deixa eu me subir mais aqui. Eu não tenho mais força não. Eita, febo. Olha ele ali. Fazer um ver daquela amarela agora. Quer ele vir? Vamos esconder mais aqui em cima. Oi. Eita bexiga. Olha a minha vida aí. Esse é o negócio da bexiga. Olha aquele Chico. Chico, amarelo de peia. Tu tá aí doido? Tu tá aí doido Chico? Olha, já tá por aí tu com sua bexiga pra nós trabalhar. E tu fica procurando assim no gola verde. Tu é doido? Eu tava ali em cima. Mas tá acerto aqui. Tá uma peste. Tá mesmo. Olha, vim se dá orinha por aí não. Mas rapaz, não tem um negócio pra dizer a tu. Vai dizendo. Vem cá, vem cá. Vai dizendo, vai dizendo. Olha. Olha eu passando o carro pro Riba. Aí eu tava escutando ali uma conversa de nininha e ela. Chico não deu uma coisa dessa. Elas disseram que ia tomar banho nua. E nós vamos fazer o quê? E vamos olhar, né? Apenhar o nu também. Né? Vamos nu também. Vamos ficar nu lá. Não tem? Vamos embora. Bora? Bora. Tá bexiga do bote. Ih, para. Vamos desse assunto aí. Não tem ninguém. Vamos embora. Será que não tem ninguém mesmo? Tem não, mulher. Rapaz, eu não acredito que aquelas bichas sem vergonha que vão tomar banho aí não. E vão tomar banho mais nua. Rapaz, eu vou dizer ao seu João que isso não é certo não. Se aparecer alguém aí, vê elas peladas. Seu João, seu João, seu João. Diga, 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 diga. Olha, as meninas estão ali, vão tomar banho pelada ali no seu barreiro. O senhor vai deixar isso acontecer, seu João? Eu não tô acreditando não, né? É, eu escutei elas dizendo quando eu ia ali. Aí eu vi que elas iam tomar banho pelada. Sim, pelada. O senhor acha isso certo? Isso não vai acontecer no meu terreno, não. Ah, foi falar? Fala, foi lá. Foi lá agora, agora. Deixa eu pegar um negócio aqui. Fale gê, mole. Não posso não esquecer não, calma. Fude. Vou ir agora lá. Mas rapaz, mas sabe do negócio? Eu não vou ir botar elas pra correr não. Eu vou dar uma olhadinha que não tem ninguém e soltar elas lá. Vou me esconder e ficar olhando. Eu me disse a tu, Dólinha, que só ia estar nós duas. Ai, ela deve estar bem frinha, viu? Bora tirar umas coisas, beleza. Enquanto você aproveita que não tem ninguém aqui, né? É, eu acho que cheguei a água. Eita, bexiga, Chico. Homem. Apoia as bexigas, estão vindo na roupa mesmo. Eu vou ficar nuinha, viu? Oxe, eu quero aquela tira, Chico. Eita, dona. Olha o meu padre, Jesus. Eita, os bichos arrumados da fé. Irru. Para, mamãe. Bexiga do oi. Olha, Chico. Parece que ela... O Chico, ela está tirando. Ei, safado, está fazendo o que aí? O que foi, João? Deus, safado. Calma, João. Calma, João. Calma, João. Calma, João. Bora, bora. Você está tirando o cavinho ali, seu pé. Você é doida. Calma, João.